Eu cheguei agora em uma pequena plantação de café e a gente vai conhecer o processo de refinamento de um dos cafés mais caros do mundo, o café Luak. O Luak é esse bichinho que vocês estão vendo. Ele é encontrado principalmente no Sudeste Asiático e mais especificamente em algumas ilhas da Indonésia como Bali. Ele é o principal responsável pelo café Luak, que leva o seu nome. Então vamos entender aqui um pouco o processo de como é que o café sai do bichinho até o momento que a gente toma ele. A produção do café começa na verdade quando o Luak come as sementes, mas ele acaba só digerindo a polpa. Ele come, existe um processo de fermentação que acontece na barriga dele por aproximadamente oito horas e ele excrementa essa semente. Como a digestão dele não é muito boa, a semente fica praticamente inteira e o cocô dele é bem bonitinho na verdade. Praticamente só tem as sementes de café alíquido, eles lavam depois esse cocô e eles botam para secar e retiram a semente. Depois de lavadas as sementes são torradas, depois elas são esmagadas e aí a partir daí a gente já consegue sentir um cheirinho bem grande de café. E depois elas são filtradas e aí a gente já consegue ver o pó de café. Vou tentar mostrar para vocês mais de perto aqui, tanto o cocô quanto o pó e todas essas fases que a gente tem aqui da semente de café. Pelo que eu li, o processo de digestão do Luak libera umas enzimas que retiram um pouco da acidez do grão de café, o que resulta num café mais suave. Depois de conhecer o processo de refinamento do café, chegou a melhor parte que é começar a provar os vários cafés que eles têm aqui. Bom, na verdade aqui também tem alguns chás, tem até chocolate quente e alguns cafés bem diferentes, tipo café de abacate, café de coco. Essas provinhas aqui são gratuitas e se a gente quiser provar o café Luak, a gente tem que pagar. Aqui no caso custa 50 mil rupias e eu estou esperando o meu, quero ver se ele é bem diferente assim e se vale a pena o preço que a gente paga mais por ele. Enquanto isso, vou continuar aqui nas minhas provinhas. A rupia é a moeda da Indonésia e a xícara de café custou cerca de 3 dólares e 50. Porém, o quilo do café Luak costuma custar entre 200 a 400 dólares ou ainda mais. E é claro, é a sua raridade que faz com que o preço suba tanto assim. Afinal de contas, encontrar o cocô do Luak na natureza não é tarefa fácil. Uma coisa que eu achei curiosa é que eles serviram o café com o pó dentro dele, ou seja, eles não filtraram e o pó estava todo ali. Ela me disse que era para eu sentir mais o sabor do café. E agora vamos voltar ao centro de Ubud. A gente está indo agora para a Monkey Forest. Para chegar até lá, eu vou andar por essa rua aqui, que é bem legal. Tem várias lojinhas, bares e como vocês podem ver, várias estátuas divertidas com macacos. E olha o que eu achei por aqui. Um café com dois quartos. Eu encontrei esse café onde a gente pode tomar o café Luak, mas não apenas isso. A gente pode ter contato com os Luaks. Tem dois que ficam aqui, eles estão sempre aqui. Eles foram criados aqui desde pequenininhos, então eles não saem do café. Eles são super doces e muito lindos. E olha, depois de provar o café Luak, eu confesso que eu sou péssima degustadora de café, porque eu não consigo notar a diferença. Para você aí que já tomou o café Luak, deixa aí nos comentários o que você achou. Pelo que me explicaram aqui, os Luaks são mais de dormir durante o dia. Como esses aqui, eles moram no café, durante o dia eles estão acostumados com os clientes. Então, quando o café está cheio, eles brincam com os clientes. E quando o café está mais vazio, como agora, eles aproveitam para tirar uma sonequinha. Bom, outra coisa que me falaram sobre os Luaks é que eles costumam viver cerca de 10 anos. E esses aqui tem. Um tem 5 e outro tem 4. Infelizmente, antes de visitar Bali, eu não sabia que existia um movimento bem grande contra a produção do café Luak. É que, na verdade, muitas fazendas mantêm os animais em cativeiros, onde eles são bastante maltratados. Se você for a Bali e quiser provar o café Luak, certifique-se de que ele vem de um lugar que não maltrata os animais. Espero que você tenha gostado de conhecer o Luak e de saber mais sobre o café. Se inscreve no canal e fique ligado, pois no próximo vídeo vamos conhecer a floresta dos macacos e vamos continuar conhecendo a linda Bali. Tchau! Tchau!